Em quanto tempo eu aprendo a tocar cavaquinho? Beleza! Fala pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo de professor para aluno, tá? Muita gente me pergunta, pessoal que ingressa principalmente no curso de cavaquinho 2.0 Professor, em quanto tempo eu vou aprender a tocar cavaquinho? Isso é uma resposta que é muito difícil de um professor dar para um aluno. Se um professor falar para você em um mês, dois meses, ele está mentindo porque na verdade nós não sabemos porque cada ser humano tem uma certa aptidão, uma certa facilidade ou não. Então o que é legal? É você não pensar no tempo. Quando você estiver estudando um instrumento, não pense assim, já estou um mês, dois meses e a coisa não desenrola, nossa, eu não consigo sair daqui. Você vê que você está pensando sempre negativo. A gente tem que pensar na verdade positivo. Em tudo que a gente vai fazer na vida, o positivo é ele que vai dar os caminhos para a gente, vai abrir vários caminhos, tá? E na música e no estudo do instrumento também. Então muita gente fica reclamando, eu não consigo, passa dois meses. Então não foque o seu objetivo, o seu objetivo de estudar, não foque no tempo. Se está um ano, dois anos estudando. Não, porque a música ela é muito vasta, né? Você tem que focar na verdade no seu objetivo, no seu objetivo de estudo. Por exemplo, você está fazendo um exercício, está passando os quadradinhos maiores, você tem que focar nele. A hora que você terminar ele, não importa se você leva uma semana, duas ou três para fazer o exercício. O importante é você focar nos seus objetivos. O tempo, só o treinamento vai te dizer, né? Porque cada pessoa tem um determinado tempo, cada pessoa tem afazeres, né? Além de estudar música, então você não tem muito tempo para estudar. Então tudo isso vai vulgar no tempo que você vai demorar um pouquinho mais para estudar, tá? Mas não se preocupe com isso. O importante, na verdade, é você dominar o instrumento e não desistir dos seus sonhos, claro. Porque eu vejo muita gente, né? Comprando o instrumento, com aquela euforia. E falando assim, nossa, eu vou tocar muito bem. Mas quando chega nos estudos, claro, tem uma certa dificuldade. Porque senão todo mundo tocaria instrumento, né? Então tem a dificuldade, como eu tive no início que eu estava estudando também, no início de carreira eu tive muita dificuldade. Só que eu fui batalhando. E a ansiedade, né? Como eu já disse em vídeos anteriores, a ansiedade ela mata a pessoa. Porque o cara quer atropelar as coisas, quer sair tocando música. E não é por aí, tá? Então você tem que focar justamente no seu objetivo. Então isso que eu sempre falo para os meus alunos, de aulas presenciais, o pessoal que adquire o curso de Cavaquinho 2.0, também me manda um e-mail. E a gente conversa pelo WhatsApp também em relação a isso. Então a dica que eu dou, foquem simplesmente no objetivo. Aí o tempo, né? O tempo vai dizer quanto tempo você vai demorar. Vamos supor que você está estudando um quadradinho, né? Os quadradinhos maiores. Então você tem que focar em terminar eles, né? Dominar bem isso. E não se preocupar com o tempo, né? Porque o tempo, se você se preocupar com o tempo, isso daí vai bloquear mais os seus estudos. E você não vai dominar bem o instrumento e tal. Então é importante que você faça isso. Quando está estudando uma matéria, foque nela, tá? E não se preocupe com o tempo que você vai levar estudando isso, tá? Então essa é a grande dica para você não ter aquele desânimo, né? Depois guardar o Cavaquinho em cima do guarda-roupa, como eu sempre digo, e você desistir do seu sonho. Então procure ir com calma, né? Vai estudando aos pouquinhos o tempo que você tiver. Porque tocar um instrumento é sempre maravilhoso, ok? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo, né, de professor para aluno, dando mais algumas dicas aí importantes, beleza? Quem gostou, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, tá? Porque você se inscrevendo no nosso canal e também compartilhando esses vídeos, com certeza nós faremos muito mais para vocês, ok? Então até a próxima. Se você quer aprender e se desenvolver no Cavaquinho corretamente e sem perda de tempo, conheça meu curso de Cavaquinho 2.0. Um curso passo a passo e com meu plano de estudos comprovado. Junte-se também aos milhares de alunos já formados. Então, te vejo lá. Junte-se também aos milhares de alunos já formados. 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 Obrigado.